que diz que quando eu tenho um expoente no logaritmando, eu posso tombá-lo multiplicando o logaritmo. E aí a gente passa a ter 4 vezes o log de 2, mais o número 12. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim, ó! Anota pra não esquecer, anota! Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 90, questão de probabilidade, log e notação científica da Unesp 2016. Eu vou sair da frente pra você ler a questão, 5 segundinhos, pausa o vídeo e lê. Vai lá! Foi? Tá bom! Agora eu vou fazer com vocês, mas antes, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que se esquece depois, ele me ajuda muito com o canal. Se você nunca viu um vídeo meu, não deixa o like agora, assiste até o final, e se você achar que o vídeo ficou bom, aí você deixa o like pra me ajudar. Vamos lá! Um torneio de futebol será disputado por 16 equipes que, ao final, serão classificadas do 1º ao 16º lugar. Para efeitos da classificação final, as regras do torneio impedem qualquer tipo de empate. Então tem o 1º, tem o 2º, tem o 3º, não tem empate. Considerando para os cálculos log de 15 fatorial igual a 12 e log de 2 igual a 03, a ordem de grandeza do total de classificações possíveis das equipes nesse torneio é D. Então vou começar pela ideia de probabilidade. Eu tenho que associar 16 equipes diferentes a 16 posições diferentes. Tá bom? Duas equipes não podem ocupar a mesma posição. Isso daí é uma permutação de 16 elementos. E essa permutação de 16 elementos dá 16 fatorial, que é um número gigantesco. Aí, para eu calcular esse número gigantesco, o enunciado me deu essas aproximações aqui, tá bom? Isso são aproximações. Eu vou usá-las. 15 fatorial eu consigo tirar daqui de dentro. Eu sei que esse P, estou chamando aqui de permutações, é 16 vezes 15 fatorial. Tudo bem? Tá confuso com essa parte? Tem uma aula só de fatorial lá na minha plataforma, tá bom? Mais informações sobre a plataforma aqui na descrição desse vídeo. Bom, eu quero fazer aparecer o log. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o log nos dois membros dessa igualdade. Aí, eu passo a ter log e log. Log de P do lado esquerdo igual ao log de 16 vezes 15 fatorial do lado direito. Beleza? Por que isso é útil? Porque tem uma propriedade de log que me diz que log A vezes B na base 10 é log A mais log B na base 10. Aí, eu posso separar isso daqui como sendo log de 16 mais log de 15 fatorial. E isso é útil porque o enunciado me disse que o log de 15 fatorial vale 12. Vale o número 12. Outra coisa que eu sei é que 16 é uma potência exclusiva de 2. Então, ao invés de escrever 16, eu posso escrever 2 elevado à quarta potência. E aí, eu também posso usar uma propriedade de log que diz que quando eu tenho um expoente no logaritmando, eu posso tombá-lo multiplicando o logaritmo. E aí, a gente passa a ter 4 vezes o log de 2 mais o número 12. Só que o enunciado também me disse que o log de 2 é 03. Eu vou usar borracha, tá? Eu vou apagar aqui. Se precisar, você volta o vídeo. E eu vou escrever 03. Porque 4 vezes 03 é 1,2. E 1,2 mais 12 dá 13,2. Isso aqui é o log de P. Eu quero P. Esse log de P, ele tá sem base. Quando ele não tem base, a base é 10. Eu posso isolar esse P usando a definição de log, passando esse 10 pra lá como base da potência 10 elevado a 13,2. Então, P é 10 elevado a 13,2. A gente não gosta muito de lidar com números quebrados. Então, eu vou escrever isso assim. P é igual a 10 elevado a 02 vezes 10 elevado a 13. Tá legal? Por que eu estou fazendo isso? Bom, primeiro porque 10 elevado a 02, ao invés de pensar em 02, eu posso pensar em 1 quinto. E elevar um número a 1 quinto é tirar a raiz quinta desse número. Então, P é raiz quinta de 10 vezes 10 elevado a 13. Tá bom? Estou fazendo isso porque ele perguntou sobre a ordem de grandeza. E para descobrir a ordem de grandeza de um número, a gente precisa deixar em notação científica. E, pessoas, 1 elevado a quinta potência é 1. 2 elevado a quinta potência é 32, que passou de 10. Quer dizer que raiz quinta de 10 é 1 vírgula alguma coisinha. Escrever assim, 1 vírgula alguma coisinha. Nem precisa fazer essa conta. Mas é 1 vírgula alguma coisinha vezes 10 elevado a 13. Tudo bem? Aí, eu preciso saber onde que está isso daqui. Gente, 10 elevado a 3 é 1.000. 10 elevado a 6 é 1.000.000. 10 elevado a 9 é 1.000.000.000. Sempre de 3 em 3. 10 elevado a 12 é 1.000.000. Então, 10 elevado a 13 é 1.000.000.000. Tá bom? Dezenas de trilhões. E dentre as alternativas, a que está mais próxima é a alternativa E. Na ordem de grandeza dos trilhões, tá? Vai dar 10 e pouco, 15 e pouco trilhões de possibilidades. Beleza? Eu acho que a resposta mais perfeitinha aqui, na verdade, deveria ser dezenas de trilhões. Mas a mais próxima que a gente tem aqui, que o Nesp nos forneceu, é a alternativa E. Trilhões de possibilidades. E da minha parte, eu encerro aqui. Agora de vocês. Primeiro, se esse vídeo ficou bom, eu gostaria de pedir um like, porque isso ajuda muito no canal. Segundo, eu quero saber a sua opinião sobre o nível de dificuldade dessa questão. Você achou fácil, médio ou difícil? Manda aqui nos comentários para mim. Se você achou difícil, fala por que também. Qualquer dúvida que você tenha, manda nos comentários que eu tiro para você com todo o carinho do mundo. E se você quiser tirar dúvidas ao vivo, eu te convido a se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima prova. Tchau!